Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Europa Alargamento, onde debatemos semanalmente a atualidade política da União Europeia. A última cimeira europeia foi dedicada aos problemas da energia. A questão é fundamental numa altura em que se alteram as condições da corrida ao abastecimento energético à escala global. A dependência energética da Europa é um problema real que tende a agravar-se num mundo cada vez mais instável. É isto que nos propomos debater hoje, mas antes veja a reportagem que preparámos para si com o essencial do que está em causa. No passado dia 22 de maio, os líderes dos 27 reuniram-se em Bruxelas para mais um Conselho Europeu, desta vez de apenas 4 horas. A energia ocupou um lugar de destaque na agenda oficial da cimeira e, segundo as declarações do presidente do Conselho, Herman Van Rompuy, este foi o momento certo para um debate estratégico, visto que estamos a meio de uma revolução da energia e de uma corrida pelos recursos. O tema não é novo. Aliás, em 2009, quando as linhas de abastecimento que vêm da Rússia e da Ucrânia foram cortadas, ameaçando a Europa, ficou bem claro o impacto da insegurança energética e a necessidade de uma resposta urgente. No entanto, a dependência europeia de energia importada continua a crescer. Atualmente, 60% da energia consumida no Bloco Europeu é importada, mas prevê-se que até 2035 pode ascender a mais de 80%. Por esse mesmo motivo, dias antes do encontro entre os líderes europeus, Herman Van Rompuy alertou para o risco de a Europa se tornar no único continente do mundo a depender da energia de países terceiros. A política energética da União Europeia tem como objetivo garantir a segurança e o aprovisionamento das famílias e das empresas a preços e custos acessíveis e competitivos de uma forma segura e sustentável. Contudo, a falta de sustentabilidade energética tem um forte impacto na competitividade das empresas europeias e na economia como um todo. Os empresários têm vindo a queixar-se desta crise de energia, enumerando como suas causas a diminuição drástica dos investimentos em grandes projetos de infraestruturas, a ausência de um quadro regulamentar preciso e de um peso muito relativo da política de energia comum. Na tentativa de fortalecer esta política, durante a cimeira foram debatidos quatro pontos considerados essenciais. A eficiência energética foi um deles, tendo sido sublinhada à necessidade de alcançar a meta de 20% de poupança de energia até 2020. Relativamente ao mercado único de energia, foi reafirmado que todas as normas e padrões devem estar em vigor até 2014 e nenhum país deverá ficar fora da rede comum após 2015. A necessidade de maior investimento na área foi também referida, tendo o presidente do Conselho estimado o valor de 1 bilhão de euros até 2020 como o necessário para investir em infraestruturas modernas e em investigação e desenvolvimento. Por último, foi defendida a diversificação dos recursos energéticos europeus, fazendo com que nenhum Estado-membro esteja dependente de um único país fornecedor de energia. Para nos ajudar a compreender melhor o nosso tema, convidámos António Sada Costa, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, e Jorge Vasconcelos, presidente da New Energy Solutions. Muito obrigada aos dois por terem aceito o nosso convite. de comércio preciso aos Vasconcelos. Esta cimeira europeia, já há muito tempo que a União Europeia não dedicava uma cimeira às questões energéticas, digamos, não representa qualquer novidade, insistiu-se nos mesmos pontos que se tem insistido, mas teve, pareceu-me a mim, uma particularidade. O foco foi posto com mais viamência na questão da segurança e da competitividade, estou a dizer bem, da competitividade económica, naturalmente, para a qual os preços da energia têm uma influência enorme. Claro. Penso que em toda a razão, por um lado, não há novidades, nem no conteúdo, nem na forma. Temos o Conselho Europeu e não o Conselho Setorial de Ministros da Energia a tratar das questões da energia, ou pelo menos a enunciar princípios. Achei isso bom ou mal? Podemos discutir essa questão, se quiser, porque eu acho que é um elemento, em termos de construção europeia, muito importante e que não abrange só a energia, aliás, é muito visível na parte financeira, onde todas as questões relacionadas com a resolução da crise financeira e económica passadas, são assuntos de chefes e essa tendência está a alastrar a outros setores e a energia é um dos setores onde essa tendência é muito visível. Agora, isso é bom ou isso é mau? Por um lado, podemos dizer que é bom porque dá mais visibilidade política aos assuntos, permite que certas questões possam ser eventualmente resolvidas de uma forma mais expedita. Por outro lado, é mau porque não tendo o Conselho uma estrutura permanente, comparável à estrutura da Comissão Europeia, por exemplo, não tem depois capacidade de resposta. E aquilo que se passa... Para dar continuidade às questões. É que temos, de vez em quando, reuniões com muita pompa em circunstância, com declarações tronituantes, mas depois não acontece nada. Resultados não há. Resultados muito poucos. Aquilo que foi dito este ano, em maio, foi basicamente aquilo que já tinha sido dito em fevereiro de 2011 e não se avançou muito. Mas esta questão da competitividade e do preço, acha que houve um enfoque maior aí ou não? Há, claramente. A política energética, tradicionalmente, sentem três pilares ou três preocupações, que são, uma, a competitividade dos presos, outra, a segurança do abastecimento, e a terceira, que são os impactos ambientais do setor da energia. E, ao longo do tempo, há um destes pilares, ou dois, que recebem mais atenção e que, de alguma forma, se sobrepõem aos outros. Tivemos, por 2005, 2007, 2009, claramente, uma preocupação muito grande com as questões relacionadas com alterações climáticas e, portanto, com o CO2 e o ambiente, o vértice ambiental deste triângulo, se quiser. Neste momento, com a crise económica, claramente, é a questão da competitividade, a questão dos presos de energia que já é o de cima. Já voltamos à questão da cimeira. Doutor Sá da Costa, o presidente do Conselho Europeu, Hermann Van Rampooy, disse com uma enorme clareza, no final da cimeira, duas coisas. Uma é que nós pagamos na Europa a energia duas vezes mais cara que nos Estados Unidos e isso levou, imediatamente, à nova questão do gás de xisto, é assim que se diz em português. Gás de xisto, sim. O shale gas, dizendo ele que também deve ser uma parte do mix energético da Europa. Os Estados Unidos, como nós sabemos, estão a caminhar para a independência energética. Como é que olha para esta questão do gás de xisto, que a Europa tem, até agora, bastante negligenciado? Não sei. Deixe-me dizer duas coisas. Primeiro, uma das questões, e quando nós estamos a falar da energia, a energia não é só a eletricidade, no caso português a eletricidade é um pouco mais do que um quarto da energia que nós gastamos. A fatia de leão está nos petróleos e nos seus derivados, incluindo o gás natural. E nós, na Europa, pagamos muito porque os Estados se habituaram a ir buscar muitos impostos a esses recursos. Essas fontes de energia, esses recursos. Eu vivi cinco anos nos Estados Unidos, entre 75 e 80, e recordo-me que eu pagava tanto nos Estados Unidos por um galão, que são 3,8 litros, tanto quanto se pagava cá por um litro de gasolina. Já nessa altura. Mas o que está a dizer é que isso deve sobretudo aos impostos. E não ao custo. E não, exatamente. E não aos impostos. Nós também dizemos que a eletricidade está-se cara, está-se cara. Nós não podemos esquecer que um quarto daquilo que pagamos na fatura da eletricidade são impostos, se cerca de 60% que pagamos na bomba, quando abastecemos o nosso carro, são impostos, e por isso está caro. Pois é evidente que está caro, não é? Porque cada cêntimo que aumenta o preço da gasolina, assim, grosso modo, o preço global aumenta 2,5. Um para pagar a gasolina e o outro 3,5 para pagar os impostos. Portanto, podemos nos queixar, não é? Portanto, não temos a ter estas coisas. Mas é um problema importante. É importante. E depois, e depois, o bode expiatório é sempre posto nas empresas privadas que ou refiram petróleo, ou produzem eletricidade, ou distribuem eletricidade, ou tudo mais, e esquece que... Dessa parte, da questão. Isso não é só uma questão só portuguesa, é uma questão genérica. Europeia. Europeia, não é? Mas a questão do chale-gás. Do chale-gás. O chale-gás, o gás de xisto, é uma questão nova. E tal como aconteceu quando apareceu o petróleo, e recordo que recentemente, por outras razões, era falado outra vez na mesma zona, ou Oklahoma, nos Estados Unidos, o petróleo apareceu porque brotava. Era uma coisa que brotava. E no princípio, no final do século XIX, princípio do século XX, quando se começou a extrair o petróleo, é preciso perceber-se que com a energia de um barril de petróleo conseguiam-se extrair 100. Isto tem vindo a diminuir. Hoje em dia, quando se está a fazer extrações de petróleo no meio dos oceanos e dessas outras argilas betuminosas e tudo mais, nós estamos, com a energia de um barril de petróleo, estamos a extrair no máximo 3. Portanto, a proporção diminuiu, e isso vai à procura de outras alternativas. E encontraram a história do cheio de gás. Só que o cheio de gás está a ser posto, está a ser explorado, começou a ser explorado por pequenas empresas. E com o natural empreendedorismo americano e das coisas que vão, que não se preocupam muito com as questões ambientais, aquilo que está crescendo, está a crescer, e o que está a acontecer hoje em dia é que grandes empresas estão a comprar as pequenas. E, surpreendentemente, estão a verificar que aquilo que se pensava que se ia tirar é muito menos. E eu queria chamar a atenção de duas coisas. Portanto, a questão ainda não está definida. O que não está definida, porque eles fazem um furo vertical e depois chamam aquilo que chamam de patas de galo que vão explorando, fazem furos horizontais e, à medida que vão saturando, vão fazendo os outros furos à volta. E o que se está a verificar é que, quando se começa a ir para outras direções, a produtividade é menor do que a que foi inicialmente, porque já saiu. Portanto, e não temos uma apreciação rigorosa da facilidade dessa indireção. Depois, estão a injetar uma série de químicos e estão a gastar muita água. E se nós fizermos a conta, aquilo que pagamos em nossas casas por um litro de água, por um metro cúbico de água, é tanto como pagamos por um litro de gasolina. Portanto, temos uma relação de um para mil. Mas quando se começam a procurar muita água para explorar o cheiro de gas, já há estados americanos em que o preço da água para o consumo doméstico já aumentou duas e três vezes o que era inicialmente. Portanto, há outros impactos. E há outros equilíbrios que é preciso encontrar. Exatamente. É preciso encontrar um equilíbrio. E para Portugal, as primeiras sondagens que vieram feitas, dizem os pesquisistas, que não é uma coisa muito interessante para fazer nesse aspecto. Já voltando a isto, eu também queria ouvir a opinião do Dr. Jorge Vasconcelos sobre isto, que é agora o grande debate na moda, não é verdade? Os americanos, como acabou de explicar, reagem com um grande pragmatismo. E fazem logo as coisas. Nós ficamos a pensar mais que há do lado da Europa. Mas, outra coisa que foi dita nesta cimeira foi que, provavelmente daqui a algum tempo, a Europa é o único continente que continua com uma grande dependência energética quando os Estados Unidos e os outros continentes resolvem o seu problema. Isto foi-nos um problema sério. Ou não? Sobretudo quando o mundo mudou completamente, não é? E agora a China, a Índia, portanto, toda a gente a interferir no mercado da energia, criando uma situação que é nova. Com certeza. É um tema que nos deve preocupar. Penso é que muitas vezes nos preocupamos de uma forma menos produtiva, tentando ir atrás dos outros. É evidente que os Estados Unidos têm uma abordagem muito pelo lado da produção, pelo lado da força, da escala, nós não temos necessariamente que percorrer esse mesmo caminho. Temos outras condições e temos, sobretudo, uma outra cultura, cultura em sentido geral e cultura empresarial também. A minha sugestão é que se olhe mais para o lado da procura, que se compreenda que do lado da procura há um potencial de economia muito grande que não está a ser devidamente aproveitado. De economia energética. Exatamente. Se nós consumirmos menos energia, vamos precisar de produzir ou de importar menos energia. Por outro lado, podemos mudar formas de energia de um tipo para outro tipo. O caso muito significativo é o dos transportes. Como sabe, o principal responsável pela importação de energia em Portugal, na União Europeia, e também o principal responsável pelas emissões de gases de efeito de estufa. Ora bem, se nós fizermos uma mudança dos motores de combustão, portanto, dos combustíveis fósseis para a mobilidade elétrica, sendo essa eletricidade utilizada nos veículos elétricos produzida a partir de fontes renováveis, nós estamos a evitar a importação maciça de energia fóssil e estamos a evitar as emissões de gases de efeito de estufa com efeito pernicioso que têm sobre o clima. Portanto, a economia de energia, a gestão da procura são uma área onde a Europa tem um saber, tem uma experiência, tem uma capacidade de investigação e de realização industrial muito grande. E é pena que não aproveite de forma mais adequada essa capacidade que tem e temos hoje toda a gente muito excitada com o lado da procura, a ver se encontra o tal famoso gás de xiste no seu quintal, em vez de se preocupar em criar condições para que os recursos que nós temos, em particular, repito, ao nível industrial e de investigação, sejam devidamente valorizados. Não só porque isso nos beneficia de um ponto de vista de situação energética, mas também porque essas são áreas com enorme potencial de exportação. Aquilo que aconteceu, por exemplo, nas energias renováveis, onde a Europa foi líder e ainda é líder no vento, na biomassa, na energia fotovoltaica, pode ser agora replicado do outro lado, que é do lado da procura e já não do lado da produção. Ou seja, há um caminho para a Europa, a questão é a Europa ter vontade política de em conjunto de sair desse caminho, posso concluir isto? Sim, é acreditar que tem capacidade de continuar a ser a melhor economia do mundo, que tem condições excelentes para o poder ser e que não precisa estar a copiar e a imitar os outros. Mas tem que ter uma orientação política clara para isso tudo se resolver, não é verdade? Claro, claro, mas também precisa de estar devidamente focada e de não distorcer a realidade. A questão da competitividade, certamente, que é uma questão importante. É fundamental. Mas agora também temos de compreender duas coisas. Por um lado que essa situação não é, em geral, em termos europeus, nem em termos portugueses, tão dramática como se pretende muitas vezes apresentar. E saíram esta semana as últimas estatísticas relativas ao ano passado do Eurostat, que poderemos comentar, porque mostram que, de facto, há aqui algumas ideias preconcebidas que não correspondem à realidade. É pena, porque veríamos que, por exemplo, Portugal, contrariamente àquilo que muitas vezes se diz e se escreve, não tem os preços da eletricidade e do gás natural. Assim tão caros como esse. Exatamente, em alguns casos até são inferiores. Portanto, fazemos um bocado um... A situação é diferente entre a eletricidade e o gás natural. A situação é, francamente, pior no gás natural. Estamos mais longe da média europeia, da média da zona euro, do que na eletricidade. Na eletricidade, se quiser, para os consumidores domésticos, se nos compararmos com a zona euro, estamos exatamente com o mesmo valor médio e os consumidores industriais típicos, pequenas, médias empresas, até estão 8% abaixo da zona euro. É uma ótima informação, porque fica para depois desenvolvermos, tem de ser um outro programa. Doutor Sada Costa, a Europa teve numa altura, já há alguns anos e continua a ter, mas não é tão debatido. Uma grande aposta nas renováveis, não é verdade? Para ser aí também líder de mercado e tudo isso. Essa aposta tem dado resultado, em termos europeus e em termos portugueses? Tem, tem dado, quer dizer, porque nós temos a indústria que se desenvolveu, os empregos que foram criados são qualquer coisa que não tem comparação em nenhum setor industrial na Europa. Embora Portugal, pela sua dimensão, a indústria não seja assim tão relevante, mas nós voltamos a exportar equipamentos que são feitos fabricados cá, estou a falar quer de aerogeradores nas fábricas em Enercom, em Viena do Castelo, ou em Vagos e Oliveira de Frades, da Rio Power, que estamos a exportar, como bem, além dos painéis solares que estamos a exportar. Uma coisa que, desde que fechou a SORFAM, que deixámos de exportar equipamentos também renováveis com aqueles equipamentos das centrais, das grandes centrais hídricas. Ou seja, tem uma aposta e há um caminho também. É, e deixe-me de referir o seguinte. Nós, a partir de 2005, 2006, até esse período, nos últimos, nos anteriores, desde 90 a 2005, até esses 15 anos, a nossa dependência média, que variava, e variava sobretudo se o ano era seco, a dependência aumentava, se era úmido e diminuía, por causa da produção da hidroeletricidade, das centrais hidroelétricas, andava sempre ali à roda dos 85%. A partir de 2005, 2006, decaiu. E decaiu, não por causa, estranho, dos efeitos da redução do consumo. Decaiu porque o peso da produção de eletricidade, a partir das fontes renováveis, ditas alternativas, as eólicas, as pequenas e hídricas, a solar, aumentou. E que eu significa, vendo, porque passámos dos 85% para 78%, é quase uma redução de quase 10%. É muito significativa. E depois, há conceitos, nós estamos a mudar do paradigma, porque eu costumo também dizer muitas vezes que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, apareceu, foi, os metais. A idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, vai aparecer um outro paradigma. Que é o paradigma das... O Jorge Vasconcelos acabou de dizer, não, é o novo paradigma, é a eletrificação da sociedade. Nós cada vez consumimos mais eletricidade no nosso dia a dia. E a eletricidade ainda não entrou no veículo elétrico, mas está à beirinha, as coisas estão à beira de entrar. E há de entrar, há de chegar aí. E há de chegar aí. Parece que é uma evolução normal. E há coisas que, do ponto de vista técnico, são... As pessoas que estão no setor, há 5, 10 anos atrás, diziam que era impossível. Nós este ano, até o final, nos primeiros 4 meses do ano, o consumo de eletricidade em Portugal, a partir de fontes renováveis, foi de 80%. Tivemos um ano... Isso é extraordinário. Úmido, choveu muito e de muito vento. Há semanas onde praticamente as centrais térmicas só estavam a funcionar para garantir a estabilidade da frequência da rede. Não vale a pena estar a avançar muito nesse sentido. E era perfeitamente impensável que isso fosse capaz. Desde que a gente aceite mais chuva e mais vento. E tínhamos as infraestruturas preparadas para isso. E deixe-me referir. A nossa... Nós não temos os números de 2012. 30 segundos. Não temos os números de 2012. Mas as nossas contas da dependência energética em 2012 andará muito perto dos 10, 11 mil milhões de euros. Nestes 4 meses, as renováveis todas conseguiram poupar mil milhões de euros. Mais, um pouquinho mais de mil milhões de euros. Que é muito significativo. É 10% da... É muito significativo. E essa poupança já ninguém nos tira. Já não vamos gastar mesmo que não chova mais e que não haja mais vento até o final do ano. Muito obrigada aos dois. Já volto à conversa. Se ainda tiver dúvidas ou quiser partilhar a sua opinião connosco, já sabe que o pode fazer através das vias habituais no nosso blog em maiseuropalargamento.wordpress.com ou através do e-mail da RTP. Fico para ver agora a rubrica que dedicamos ao alargamento da União Europeia, hoje sobre o desbloqueamento das negociações com a Sérvia. Após ter apresentado o pedido de adesão à União Europeia em dezembro de 2009, a Sérvia conquistou o estatuto de país-candidato em março de 2012. Contudo, as negociações ainda não arrancaram. Isto porque, segundo o Conselho de Assuntos Gerais para o Alargamento, as negociações com a Sérvia só poderão começar quando o país normalizar as relações com o Kosovo. Em causa está o reconhecimento da independência do Kosovo, a promoção de melhorias na cooperação bilateral entre os dois países e a manutenção do acesso da Missão Europeia de Polícia e de Justiça, denominada EULEX, no norte do Kosovo. Numa reunião entre os chefes de Estado de Belgrado e Pristina em Bruxelas, a 6 de fevereiro deste ano, o governo sérvio reforçou a posição contra a independência kosovar, mas afirmou a possibilidade de conceder mais autonomia à região. A posição da Sérvia não é exceção. Também cinco dos 27 países da União Europeia, entre eles a Espanha, recusam-se a reconhecer a independência do Kosovo por temer o efeito encorajador junto aos movimentos independentistas dentro dos seus próprios territórios. Por outro lado, a atual crise econômica e financeira na União Europeia também é fator de limitação para novas adesões, o que torna as previsões de integração da Sérvia até 2015 pouco prováveis. A soma de todos estes fatores foram refletidas numa sondagem pública de 29 de janeiro deste ano, onde apenas 41% dos sérvios declararam que votariam a favor da adesão. Doutor Jorge Vasconcelos, há bocado estávamos aqui a falar que esta questão da Sérvia, um país que quer aderir à União Europeia e que aliás tem feito um grande esforço em termos nacionais para desbloquear os seus velhos problemas, também de alguma maneira tem a ver com a questão da energia e da política energética europeia. Sim, com certeza. A União Europeia nasce muito sobre as questões de energia, a questão do carvão e a carvão e a questão da energia atómica. A primeira comunidade foi essa. Foi a do carvão e do asso, em 1951 e em 1957, quando é assinado o Tratado de Roma, no mesmo dia, 25 de março, é assinado o Tratado do Euroatômico. Ora bem, aquilo que aconteceu nos Balcãs ou na Europa do Sudeste, no final daquela terrível guerra civil, foi que a energia também se transformou num elemento muito importante de união política. Em 2002 foi assinado um primeiro memorando de entendimento entre nove países. Entretanto, houve dois países que já se tornaram membros da União Europeia, a Bulgária e a Roménia, mas houve dois novos que se juntaram, que foram a Moldávia e a Ucrânia. Temos nove países que se juntaram, basicamente, para afirmar a vontade de construir um mercado de energia, de eletricidade, de gás natural, naquela região, que replica o modelo europeu. E criaram essa chamada comunidade da energia para garantir uma correta transposição do aqui comunitário na área da energia. E, portanto, aquilo que nós vemos é no início do século XX, na Europa do Sudeste, de alguma forma, uma replicação daquilo que já aconteceu nos anos 50 com a União Europeia. A energia como motor da integração política. E depois cria mais interdependência. Interdependência económica, mecanismos de regulação e de governo deste setor. E a Sérvia foi um dos membros, naturalmente, um dos membros fundadores desse tratado. Só uma questão mais política. Estamos numa crise enorme na União Europeia, não é? Sabemos qual é o dia de amanhã, alguns de nós, mas toda a gente quer continuar a ficar para dentro, inclusive é a Sérvia. Isso é importante. É, é sinal que, apesar de ser mau, é melhor do que está lá fora, não é? Exatamente. E a Sérvia tem cedido a imensos seus preconceitos em relação ao que resolvem tudo. Só com esta ambição, portanto, a Europa tem até alguma coisa boa. Sabe, é que eu acho que a coisa boa que tem a Europa também é uma coisa que às vezes estamos a esquecer no setor energético, em especial no da eletricidade, é que o que é fundamental para que as pessoas venham, para que as pessoas em vinhos estão, é que existe a estabilidade. Exatamente. E a Europa garante essa estabilidade. Da mesma coisa que os investidores que falam no setor da eletricidade, que são investimentos a 30 e mais anos, precisam de estabilidade, porque a estabilidade diminui o risco, se diminui o risco, os custos de dinheiro é mais barato, o consumidor paga a eletricidade mais barata, as eólicas são mais baratas às vezes que as térmicas, já são hoje em dia mais baratas, porque não há risco do preço, da variação do preço de petróleo. As solares começam a baixar também, porque não há risco de um dia o sol desaparecer e tudo mais. É uma excelente explicação para que toda a gente queira entrar, a estabilidade europeia ainda é um grande valor, muito obrigada aos dois. Não se esqueça que o Mais Europa Alargamento volta para a semana, mas estamos consigo diariamente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook, o encontro fica marcado aqui na RTP Informação, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho